Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje a gente vai dar sequência aqui na nossa série aclamada de Resident Evil 4, tá? Vamos dar sequência aqui, a gente tá nesse capítulo aqui, nesse save, no caso, né? A gente está correndo atrás ainda da Ashley. A gente não consigo encontrar ela ainda, tá? E no vídeo anterior a gente já passou pela fazenda, tá? Já passou pelas... Pelas partes de... Onde tem aquelas pontes, né? A gente já passou por isso também. Vamos comprar, vamos equipar a nossa pistola. Conseguiu o trajeto. A gente também já enfrentou... A... A parte é essa aqui que eu não tô lembrado. Vai ter que voltar pra cá? Não lembro onde tem que ir. Não lembro se eu já fui pra lá. Tudo bem. Galera? A gente fez um brigadeiro aqui, ó. Pra comer jogando, né? Eu sei que vocês gostam e vão ficar com inveja de mim, tá? Por isso que eu vou comer agora. Hum! Ficou muito bom. Muito bom. Munição de pistola. Beleza. A pistola que a gente tá é a Punisher, tá? Aquela pistola top que atravessa dois zumbis com um tiro. Cheque. Nossa. Filho da mãe. Vai. Vai, porra. Vai, caralho. Quase, hein? Quase, hein? Nossa. Vamos dar uma olhada. Já avistei um aldeão ali perdido. Já vamos começar aqui o nosso trabalho de longe. Aí, ó. Bom serviço prestado. Eu não sou muito bom com essa arma aqui, ó. Eu não sou muito bom com essa arma, tá? Eu prefiro a ignorância. Betralhadora, 12. Vai morrer. Vai encostar ali no fio ali, ó. Ah! Desira isso, cara. Vamos ver o que mais tem aqui por perto. E depois a gente... Nossa, ali, ó. Pro braço. Peito. Pronto. Vamos ver, vamos ver. Perto da historinha, né? Beleza. Seguindo em frente. Leon Kennedy. Tira! Nossa! Atacou. Nossa, cara. Esqueci da cobra. A cobra pulou em mim. Nossa, tem um cara lá. Toma! Morreu. Morreu de burro. Nossa, ele tem um cara, velho. Nossa! Sai! Corre! Corre! Boa! Caraca, mano! Sai! 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 Meu Deus! Pistola! Pistola! é muito importante para mim o comentário de vocês tá, quem tá chegando agora já se escreve e comenta também né, comentando eu vou saber se vocês estão gostando né, do que eu tenho que melhorar, óbua, pegar o ovo, ótimo ok, vou seguir o trajeto então, tá achando que não tem mais nada para cá né, não tem, beleza, seguindo o trajeto, vou colocar mais um docinho né, porque ninguém de ferro, ó ficou bom aí, ficou gostoso, eu tenho uma receita secreta aí de brigadeiro que eu fazia para vender, sem comentário sem comentário o 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 Olha que legal, eu adoro esses efeitos assim ó, dá um tiro na água e aparece, é um jogo muito bom, um jogo muito bom, lembrando sempre pessoal que eu jogo no Playstation 2 tá, eu jogo no emulador, jogo no Playstation 2, console tradicional, clássico e gameplay raiz né, porque o meu objetivo, meu intuito, é trazer o jogo original tá, é assim que vocês jogavam, é com esse gráfico que vocês jogavam há 10, 15 anos atrás tá, isso é uma gameplay com originalidade entendeu, nada que é melhorado, nada é diferente do que foi lançado pelo jogo tá, olha aqui ó, legal, vamos ver o que tem, olha, Gold Bangling, Perils, de pérolas ó, o que que é isso aí, é um anel? Não sei, vai ser leite, munição de pistola importantíssima, ok, erva amarela, tá, minha ervinha é da boa, vamos ver como é que tá o nosso inventário, ó, por enquanto tá de boa, ah vamos combinar aqui ó, erva amarela, com esse outro combo aqui verde e vermelha, conseguimos um combo de ervas supremas para aumentar nossa saúde tá, muito importante, as vidas vamos deixar aqui aqui embaixo aqui embaixo aqui, que eu gosto de meio fator organizado né, vocês já devem saber quanto ao meu toque de organização do inventário, eu sei que vocês passavam muito tempo fazendo isso também, né, então não me julgam, tá, deixa eu voltar aqui ó, ok, olha que eu dou a munição de pistola, boto pra cá, a granada aqui, tá tudo nos conformes a princípio tá, vamos, e de TMP, essa ventiladorinha aqui é muito boa tá, tá, o dano dela não é tão forte, mas ela é, ela é muito útil tá, alguma coisa pra cá, não, aqui, erva, vou pegar, bauzinho, ok, comiu, tem um save aqui pessoal, vou salvar aqui o progresso, pode ser aqui nesse próximo, beleza, aqui, ok, 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 bom, tem um barco ali ó, acho que acredito que teremos que entrar no barco, bom, tem uns peixe aqui ó, certo, e dá pra gente matar eles pra conseguir vida né, vocês lembram que dá pra, pra pegar os peixinhos e comer eles que recupera a vida, galera, top top isso aqui cara, quem quiser, na minha receita secreta, comenta aí, comenta aí embaixo a receita do brigadeiro supremo que eu vou, eu passo pra vocês, tá, onde tem que ir, eu não sei, ó, tem um portão aqui ó, portão, fechado, a gente tá com uns arpão ali no barco né, vamos ver, ó, R1, R1 e X dá pra usar o arpão, tá, R1 pra mirar e X pra tirar o arpão, provavelmente vai ter uma batalha aqui pessoal, aquele bicho ali é conhecido como Dello Lago né, no jogo, mas ele tem vários apelidos, é, Gilino, Gilino Gigante, Lontra Gorda, qualquer coisa que vocês quiserem dominar isso aí, dá certo, já tá vindo aí ó, bichão, já joga tio, já joga, já joga porra, sai Zia, meu Deus, barra da filha da puta, vai comido cara, cara, vamos comer um ovo aqui cara, vamos comer ovo, vamos comer ovo, Boa, boa, desviamos, desviamos, tira porra, tira, vai, puta merda, lado, estou, Ixi Maria, vai vir de lá, tá, meu Deus, tá lá, onde tá cara, nossa senhora, Zia, 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 vai para o lado, boa, meu menino, vai porra, escapamos dessa, escapamos dessa, vai, boa, vamos, 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 mais um, mais um, mais um, ah, o que é isso, estou, sumiu, sumiu, caraca, mano, dá para ver cara, ah, de novo no cantinho, mata ele, vou matar ele, vou matar essa porra agora, vai, 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 ainda não deu, nossa, escapamos por pouco dessa, vai porra, vai, hum, boa, nossa, nossa, bicho imortal, cara, essa lombra, vai, morreu, boa, meu menino, caramba, não, 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 vai porra, nossa, nossa, o cara é azarado mesmo, velho, nossa, está passando mal, o menino, finalizamos mais um capítulo, vamos salvar aqui nosso progresso, capítulo 1.3, capítulo, na verdade, capítulo 1, episódio 3, né, vou salvar aqui, e aí, 1, Nossa, ele tá louco Coitado, cara Tormentadinho Tormentadinho, menino Ligação Honigan Seis horas desde a nossa última transmissão Seis horas desde a nossa última transmissão É isso aí Vamos pegar esse documento aqui Anônimo Um bilhete anônimo Falando sobre a Ashley Na igreja, pessoal Falta uma dica muito importante Pra gente que tá atrás dela ainda Ó É, no caminho pra igreja É Vai ter um Tem um Um percalço aí chamado El Gigante Vou ficar esperto isso aí E sobre o que está acontecendo Sobre o seu corpo Ninguém pode ajudar você Esse é o meu poder Parece que é o Lord Sadler, né Quando eu falo assim Meu poder, né Geralmente é ele que Comanda isso aí Voltar Check Vamos explorar um pouquinho Aqui o cenário Take Yes Nada Vamos salvar aqui Ok Pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui O vídeo mais curto Mas eu agradeço aí A audiência Quem não é inscrito Já se inscreve Deixe seu comentário Curta o vídeo, tá Muito importante Pro canal crescer Aqui no YouTube E tamo junto, tá Até a próxima Obrigado Tchau Tchau